Olá, estamos começando o Assembleia em Foco desta terça-feira, dia 29 de junho. Assembleia em Foco, o Legislativo do Biauí, em sintonia com você. O deputado Júlio Arco Verde do PP destacou a inauguração de uma obra residencial no município de Porto. Tivemos a oportunidade e a felicidade de estar presente na inauguração do residencial deputado Ciro Nogueira na cidade de Porto, comemorando os 101 anos daquela cidade e ficamos muito felizes com a beleza da obra. Foram entregues na primeira etapa 100 casas e vamos iniciar a segunda etapa de mais 100 casas. Uma homenagem ao deputado Ciro Nogueira, pai do senador Ciro Nogueira, que tanto serviço prestou ao estado do Piauí. O deputado João Madson, do MDB, faz um alerta sobre os baixos índices de vacinação contra a febre aftosa no Piauí. Nós estamos muito preocupados com o índice de vacinação da aftosa, até porque nós não chegamos ainda a 50%. Nós estamos no final do período para a vacinação. Então nós queremos o empenho de todos os criadores, de todos aqueles que gostam do agro, que de alguma maneira ou de outra também participa da criação de gado, que possa estar vacinando o seu gado, que possamos estar falando com o seu vizinho para vacinar o seu gado da aftosa, para que a gente possa ter um índice significativo e que possamos sair do risco desconhecido, que já saímos, mas queremos agora também sem vacinação. Nós vamos acompanhar agora as notícias direto do Parlamento Estadual. O superintendente da Caixa Econômica Federal no Piauí foi recebido por parlamentares e pelo presidente da Assembleia Legislativa, deputado Temíso Clis Filho. O gestor, que assumiu a superintendência no início do ano, falou sobre o trabalho da instituição no estado, especialmente sobre as linhas de investimento. A Caixa tem todas as linhas, tanto comerciais como linhas também junto ao governo federais, estaduais e também municipais. Então a gente atende tanto pessoa física, pessoa jurídica e também os entes públicos. O superintendente também ressaltou sobre o trabalho da instituição diante da pandemia. A Caixa vem seguindo todos os protocolos, abrindo suas agências com horário mais cedo, a partir das 8 horas da manhã, seguindo todas as regras de segurança. Ou seja, a gente está conseguindo atender, mesmo com esse período que a gente está vivendo de pandemia, sem impactar no atendimento à população e nos nossos negócios. O presidente da Assembleia ressaltou sobre a relevância do trabalho desempenhado pela Caixa Econômica, principalmente diante dos investimentos para o desenvolvimento do estado. Todos os recursos federais, ou quase todos, passam na Caixa Econômica Federal. Por exemplo, quase todos os deputados federais e senadores do Brasil como um todo, as emendas parlamentares é via Caixa Econômica Federal. Então o trabalho da Caixa Econômica para o desenvolvimento do nosso país e aqui no Piauí é importante para a análise desses projetos, para que possa andar rapidamente e que a população seja atendida. A nossa conversa com o superintendente da Caixa é para que a Caixa Econômica, na medida do possível, possa analisar com mais agilidade, porque traz desenvolvimento para o estado do Piauí, várias obras que vão estar em andamento no Piauí. Segundo o boletim divulgado pela CESAP, nesta segunda-feira, dia 28 de junho, foram notificados do estado 295.500 casos confirmados de Covid-19, totalizando em 6.574 óbitos, 225.374 casos descartados e 288.304 recuperados. E você acompanha mais informações sobre as ações do Legislativo Estadual na programação da TV Assembleia no canal 16.1. Estamos também na Sky HD pelo canal 316.1, na Vivo pelo canal 9, NET pelo canal 7 e na Oi TV pelo canal 215, além da nossa Rádio Assembleia na frequência 98,3 FM e no site alep.pi.gov.br. Até o próximo Assembleia em Foco. Assembleia em Foco, o Legislativo do Piauí, em sintonia com você.